Agora você vai acompanhar no Balanço Geral uma daquelas histórias que só a gente traz. A Rosângela fez uma promessa para a mãe no leito de morte. Prometeu a dona Rosita que ia encontrar a sobrinha, filha da irmã da dona Rosita. Rita de Cássia tinha 5 anos quando a mãe, Maria José, morreu. A menina foi entregue pela justiça a uma amiga da família que nunca mais foi vista. Já são mais de 40 anos em busca de Rita de Cássia. A dona Rosita pedia a filha Rosângela para escrever cartas a programas de rádio e TV em busca de Rita. Só que a dona Rosita morreu, mas o sonho dela, não. A Rosângela tem esperança de cumprir a promessa que ela fez à mãe. Por isso, ela entrou em contato com o Balanço Geral. Abraçou a história de Rosângela. Hoje, dia 6 de agosto, Rita de Cássia está completando 49 anos em algum lugar do Brasil ou do mundo. Você vai ver agora a reportagem especial que nós preparamos e eu quero que você assista comigo. Vamos tentar ajudar? Eu acredito na força do jornalismo da Record. Balança a reportagem! As palavras revelam mais que uma busca pela prima. Na carta, está a esperança de cumprir uma promessa feita em um leito de morte. Entregou as fotos, entregou os documentos e falou, minha filha procure por ela, procurar por ela, saber notícia. Rosita, mãe de Rosângela, morreu há 18 anos, sem realizar o maior sonho, rever a sobrinha Rita, filha de Maria José, uma das irmãs dela. Em 6 de agosto de 1975, Maria José teve uma filha, Rita. A criança nasceu em um hospital que já não existe mais em São Paulo. Na certidão de nascimento, o espaço onde deveria constar o nome do pai não foi preenchido. Maria José e a filha moravam em um cortiço, um tipo de habitação comum na época. Famílias dividiam o espaço do mesmo imóvel. Para sustentar a criança sozinha, Maria José trabalhava o dia inteiro. Era contratada por um fórum de São Paulo como servente. Deixava a Rita aos cuidados de uma amiga da família. Mas, quando a criança tinha apenas 5 anos, Maria José morreu. Na certidão de óbito, a causa da morte, a neurisma cerebral. E a procura por Rita começou. Nós viemos até o bairro Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Porque foi aqui que toda essa história começou. A Rita morava bem ali onde ficava o cortiço. Hoje, funciona um restaurante. A Rosângela contou pra gente que no dia 6 de agosto, a Rita completa 49 anos. Ela lembra que a prima morou nesta rua até os 5 anos de idade. Depois que a mãe dela morreu, a justiça não se sabe porquê deu a guarda à mulher que já cuidava da Rita. Depois disso, a família perdeu totalmente o contato. Já você, Rosângela, era bem pequena na época. Você se lembra desse lugar? Muito pouco, né? Porque, como a Rita era um pouco mais velha do que eu, era menor ainda. Mas eu lembro das vagas vezes que a minha mãe veio, trouxe pra brincar. Essas são as fotos de Rita com 5 anos de idade. As únicas lembranças que ficaram com a prima. A mãe de Rosângela, a Rosita, nunca se conformou de perder a guarda de Rita. E muito menos de não ter reencontrado a filha da irmã. Ela passou a vida toda procurando a sobrinha. Rosângela ajudava a mãe nessa busca desde muito nova. Era ela quem escrevia as cartas ditadas pela mãe para programas de rádio e de TV. Tentativas que foram em vão. A emoção que eu tenho de achar, né? Porque pra mim é um motivo de honra, que nem eu falei, né? É um prazer mesmo encontrar com ela. Depois da morte de Rosita, Rosângela decidiu que não desistiria dessa busca. Ela resolveu pedir ajuda ao Balanço Geral, depois de assistir a uma reportagem. Primeiro eu estava falando dos cachorrinhos, né? Que tinham desaparecido, que não sei o quê. Aí do nada me deu um estalou. Você achou os cachorrinhos? Pode achar, né? Eu sei que tem muito potencial, né? É forte, né? O canal, a emissora é forte, né? Tem muita audiência, né? O Godino tem muita audiência. Então eu acreditei. Falei, ah, então... Aí passou o número, eu peguei o número e já comecei a conversar. E aí eu fiquei mais feliz ainda, né? De ter sido correspondida, né? A esperança renovou. 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 Bastante. Além das fotos de Rita, ainda criança, Rosângela tem uma pista importante. O nome da mulher que ficou com a guarda da prima, Leny. A informação veio da tia de Rosângela, que mora em Maceió. A Arinita também é tia de Rita e lembra do desejo que a irmã Rosita tinha de criar a sobrinha. Era o sonho da Rosita, era ficar com a menina, tomar conta. Rosângela era muito pequena quando a família perdeu o contato com a prima. Mas Rita é parte da história dela. E mesmo que tenham se passado mais de 40 anos, elas seguem na esperança de um dia abraçar Rita. Eu nunca vou desistir de achar minha prima. Eu vou lutar até o final para encontrar a minha prima. E aí, gente? Será que vai dar certo? Estou torcendo demais. Não encontramos ainda, tá? Falaria para vocês aqui. Já encontramos? Vamos promover o encontro? Não encontramos. Pelo menos até agora. Mas agora que a reportagem foi para o ar... Olha, se acompanhar pela foto pequena, elas são parecidas, hein? São. Ela deve... Hoje, essa menina deve estar igual a... É, pode ser. Vamos torcer. Que Hope.